Então vamos à primeira forma que o seu cão pode contrair os vermes, ele ser infectado por vermes. A primeira delas é com o leite materno. A mãe transmite através do leite ovos e larvas para os filhotes recém-nascidos. Por isso a importância de você manter um calendário de desverminação. Você deve, de preferência, desverminar os seus cães todos no mesmo dia, todos os cães adultos no mesmo dia. Isso vai facilitar o seu controle. Então a fêmea, que não deve ser desverminada durante a gestação, assim que, caso você venha realmente tirar a cria dessa fêmea, você percebe que ela vai entrar no cio, assim que ela começa a dar os primeiros sinais de inchaço na vulva, você faz a primeira desverminação. Quinze dias depois, antes do cruzamento, porque esse período do inchaço, aí depois vem o sangramento, e aí depois que para o sangramento, que vem a ovulação, o cio propriamente dito, né? Onde a cachorra vai acasalar, você deve fazer então a desverminação antes do acasalamento. Sendo assim, você vai ter feito uma boa desverminação antes desses 60 dias de gestação. Ou seja, a probabilidade da cadela transmitir ovos e larvas através do leite vai diminuir, não vai, digamos assim, zerar, porque nós não conseguimos nunca acabar com todos os vermes, nem dos animais e nem nossos mesmo, por isso que a gente deve fazer as desverminações nas datas corretas. Então, faça a desverminação da sua cadela, antes dela, digamos, entrar no cio propriamente dito, assim que ela der os primeiros sinais, você faça a desverminação, antes do acasalamento você repita essa desverminação, doses, medidas e quantidades, tudo de acordo com o peso, procure o melhor vermífago para isso. E assim os filhotes, digamos, terão a chance de serem menos contaminados pelos vermes.